Simpatia do teu encanto Gerando um problema Que por ti apaixonado Fiquei sorprendendo Hoje em seu engano No seu engano No seu engano Torna perfeito um amor que um sonho Nada é igual, nada sério Eu parto agora, não quero Nem demoro em dizer Posso amar você Posso amar você Posso amar você Caridade do céu Eu queria que nosso amor fosse tão claro Com o dia e você dizendo assim Leite, amor Bom dia, meu amor Eu digo pra ela Ela me diz assim Bom dia, meu amor Meu eterno amado vai girar Quero você Amor Todo dia Meu coração Só a você Pertence Quero você Todo dia Meu coração Só a você Pertence Meu amor Eu te amo 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 Eu te amo